Jornal da Manhã. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São sete e meia da manhã aqui em Brasília. Hoje é dia cinco de abril de dois mil e vinte e um. Este é o repórter nacional que está diferente. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. Essa é a novidade. A gente está também na TV Brasil. Pelos próximos vinte e cinco minutos, você vai ouvir e ver as principais informações do Brasil e do mundo. E se a gente está também no YouTube, no Rádio Nacional BR e no canal da TV Brasil. Além, é claro, dos aplicativos da EBC para celular. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Leilão de portos, aeroportos e ferrovias acontece esta semana. Expectativa do governo é arrecadar dez bilhões de reais com concessões. Brasil busca apoio internacional para vacinas. Especial mostra a importância da Rádio Nacional na vida de todos nós, brasileiros. E acredite se quiser, tem fã do cinema que comemora o cinco de abril na esperança do primeiro contato extraterrestre. Vamos começar falando de leilões. É que essa semana vai ser importante para o setor de infraestrutura. Portos, aeroportos e ferrovia estão na chamada Infra Week, que acontece a partir de quarta-feira. Mas daqui a pouco a gente detalha um pouco mais este assunto aos nossos ouvintes e telespectadores.